Fala galera, beleza? Prazer. Meu nome é Nenis, sou motorista amigo aqui no YouTube e a gente vai estar falando sobre uma parceria que a Uber fez sobre empréstimo de dinheiro a motorista de aplicativo. Mas primeiramente, cara, eu quero desejar a você um ótimo dia, um dia abençoado, maravilhoso, tá? Que você tenha um dia tanto trabalhando como em casa, um dia maravilhoso pra você juntamente com a sua família, beleza? Então vamos lá, a Uber faz um acordo para oferecer empréstimo a motoristas com juros bem pequenininhos, juros de R$ 2,97. Bem, calma aí, de juros pequenos a R$ 2,97 ao mês, muitas pessoas pensam até que é baixo, mas não é tão baixo assim. Você vai assistir o vídeo até o final e você vai entender porque eu estou falando que não é tão baixo assim, tá? É parecido com aquele empréstimo consignado que você vai lá no banco, faz um empréstimo e mensalmente ele vai descontando da sua conta, do seu pagamento. Isso pra quem trabalha de carteira assinada. A Uber fez uma parceria com o Digio, o Banco Digital, controlado por dois bancos, tá? Dois bancos aqui do Brasil, que é o Bradesco e o Banco do Brasil. Tá, aí você me pergunta, qual o valor? Qual o valor que o motorista pode pegar nesse empréstimo? Bem, esse empréstimo fica limitado num valor de R$ 1.000 até R$ 5.000, tá? E tem aquela taxinha pequenininha de 2,97% ao mês em até 12 meses, tá? Só até 12 meses pra você, motorista de aplicativo. Esse sistema é um pouco diferente do que a gente já está acostumado de ver, que é o CDC descontado mensalmente. Você vai lá, faz um empréstimo, ele te dá todo o dinheiro de uma vez e mensalmente vai se retirando do seu salário. Bem, esse não. Esse vai ser retirado semanalmente do motorista, tá? Independente se você tá lá, a parcela que vai ser descontada semanalmente é R$ 50,00 e você fez só R$ 50,00, vai retirar de você os R$ 50,00, tá? É só um exemplo que você não faz. Eu tenho certeza que você não faz só R$ 50,00 na semana, tá? É só um exemplo que eu estou dando, tá bom? E o pior de tudo, que a Uber não garante um empréstimo, tá? Porque as pessoas falam, já que é uma parceria com a Uber e tudo mais, então eu tenho a garantia de ir lá e fazer um empréstimo de R$ 5.000, vai ser... Não. Não tem garantia nenhuma desse empréstimo, tá beleza? Lembra que eu falei pra você assistir esse vídeo até o final? Que você ia entender por que esse valor de 2,97% ao mês não é tão baixo assim? Então, um professor de finanças da FGV faz um alerta que essa taxa é maior, olha só, hein? É bem maior que a do mercado. Que a do mercado é oferecida uma taxa de 2,12% ao mês e não 2,97%. Poxa, se a do mercado é 2,12%, por que essa, que é a parceria que a Uber fez, que seria algo para ajudar os motoristas, é algo para retirar mais ainda no motorista, que é uma taxa de 2,97%. É quase, vamos dizer assim, quase 1% a mais. Quase, tá gente? Quase, quase 1% a mais do que é oferecido no mercado. Poxa. E ainda não tem garantia nenhuma pela Uber que você, motorista, vai conseguir esse empréstimo. Então, uma coisa que eu falo pra vocês. Desculpa aí, gente, eu tô... O carro, esse tempo mudou, eu tô meio horrível. Mas, uma coisa que eu falo, cara, evita, evita esse negócio de empréstimo. Esse negócio de empréstimo só serve pra botar a corda no pescoço e só ir apertando cada vez mais. Te alivia de um lado, te arrebenta do outro, tá? Isso é o que eu, eu, tá? Eu acho que não vale a pena. Na época que eu tava no quartel, lá havia muitos colegas meus fazendo empréstimo daqui, empréstimo dali. E vivia, desculpa a expressão, mas vivia mais na merda do que eu, que não pedia empréstimo. Tudo varia de como você administrar o ganha-pão, tá? Então, gente, essa aí é uma... Passando aqui a informação que a Uber tem de essa parceria aí com esse Digio, um banco digital que é administrado pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, mas que também não tem nenhuma garantia que você vai conseguir fazer esse empréstimo, que vai pegar esse dinheiro. E sem contar que o valor ser retirado é semanalmente. Não é só tirar tudo no final do mês, tá? É semanalmente, tá beleza? Então, gente, vou ficar por aqui, espero muito ter passado a informação clara pra vocês, que vocês tenham entendido direito como será esse empréstimo. E outra coisa é sobre a camisa, tá? Essa camisa aqui, muito bonita, o R, estampada aqui, não é colado aquela impressão, não. Esse aqui é bordado, tá, gente? É bordado muito maneiro, bordado muito show de bola. E... Como você faz pra retirar essa camisa que eu estou dando, não estou cobrando, eu estou dando para você? Tanto essa camisa, como o adesivo também, o R, pra colocar no carro. Tanto no vidro da frente, como no vidro traseiro. Mais uma vez, gente, desculpa aí, minha vó. Eu vou até terminar logo o vídeo, que minha vó está acabando comigo. Você vai se encontrar comigo em frente à Leroy Merlin, do Bangu Shopping, tá? Vou estar ali, estacionado ali. Se você quiser, essa camisa, o adesivo, eu vou estar vestido com ela. Se você quiser ir lá, me conhecer, e a gente tirar uma foto, a gente fazer uma resenha lá, vai ser muito bem-vindo pra gente. Tá, beleza? Então, em frente, a Leroy Merlin, dentro do estacionamento do Bangu Shopping, às 14 horas, eu estarei indo pra lá. Tá, beleza, galera? Fica com Deus, um abraço. Ah, não se esquece, assistiu até aqui? Se inscreva no canal, comenta e compartilha. E deixa aquele famoso like, ajuda muito, ajuda muito mesmo o canal, tá? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e todo mundo fica aí na boa. Valeu, galera, vou ficar por aqui, que eu já estou ficando sem voz. Um abraço aí, Deus abençoe.